E eu falava do desfolhamento do café, olha só, no região sudeste do país a floração já aconteceu e para se manter uma boa qualidade é necessário chuvas agora sobre a região sudeste. Vamos saber agora com a Juliana Rezende se já tem alguma previsão para chuvas para a área produtora. Algumas áreas produtoras de café do sudeste receberam chuvas no decorrer das últimas semanas. Isso acabou provocando até o início de uma florada precoce. Já agora no decorrer dos próximos dias o tempo mais seco é que volta a prejudicar as lavouras de café que já floresceram. Os índices de umidade do solo em grande parte da região sudeste estão mais elevados entre o estado de São Paulo e o sul de Minas Gerais. Já o tempo mais seco garante disponibilidade hídrica baixa principalmente no oeste mineiro e também nas áreas mais ao norte da região sudeste. No decorrer dos próximos cinco dias o tempo seco persiste em grande parte da região e até o dia 16 de setembro pancadas isoladas apenas no nordeste mineiro e também no Espírito Santo. Já a partir da próxima semana as instabilidades ainda devem seguir persistentes entre o nordeste de Minas Gerais e também no Espírito Santo e o tempo seco persiste na maior parte da região sudeste. É a partir da terceira semana que as instabilidades começam a avançar um pouco mais pela região, mas mesmo assim as chuvas seguem concentradas em toda a faixa leste do sudeste. E as pancadas ainda devem seguir fracas. O acumulado dessa vez não passa de 5 milímetros. Agora tanto no interior de Minas Gerais como também no interior de São Paulo até o dia 26 do mês de setembro é o tempo seco que persiste. Então esse tempo mais seco em grande parte das áreas produtoras de café da região sudeste ainda devem seguir prejudicando o desenvolvimento das lavouras.